Olá, outro dia eu falei sobre o preconceito com as pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, na parte profissional. E hoje eu queria trazer a perspectiva das pessoas que sofrem esse preconceito após os 50 nos relacionamentos. Antigamente a gente não podia ver um homem mais velho com uma mocinha que era um bafafá. Mas o importante é que ambos tenham equilíbrio entre dar e tomar, independente da sua idade. Mas vamos compreender como funciona a dinâmica do homem que se separa de uma mulher madura para buscar uma mocinha. Menina, moça, que busca um homem maduro, na verdade, na grande maioria, ela busca o pai naquele companheiro. Ela ainda é uma filhinha de papai que precisa dos cuidados do pai, porque não há ali o equilíbrio entre dar e tomar. As expectativas são diferentes e eles não estão no seu lugar de força. Para este homem, ele sai daquela relação madura, de anos, com aquela esposa madura, para vivenciar aquele refortalecimento da sua masculinidade. Que a gente começa a envelhecer, porque esse é o caminho, a natureza nos mostra, que tem começo, meio e fim. Então ele busca algo mais novo para trazer aquele ânimo, aquela vitalidade da masculinidade dele. E aquela esposa dele que foi deixada, muitas vezes o divórcio é harmonioso, cada um vai para o seu canto, recomeça a sua vida e está tudo certo. Outras vezes, aquele marido olha para ela e fala, olha, agora eu sigo minha vida, você segue a sua e isso é um problema seu. E aquela mulher se encontra, muitas vezes cuidou do marido, dos filhos, não voltou ao mercado profissional e ela se depara com aquela situação de exclusão. Então, como lidar com isso? A terapia sistêmica ajuda muito a gente olhar para todo esse processo, liberar e recomeçar a fluir novamente com a vida. Nós não aprendemos na escola como lidar com as nossas emoções, como reconhecê-las. Nós não aprendemos na infância como lidar com o luto, as fases do luto. Para que quando maduros a gente compreenda essas situações de perda, como estar no nosso lugar de força e como compreender o funcionamento das leis sistêmicas. E eu deixo duas reflexões com relação a essa separação. O sofrimento, a dor vem quando nós não aceitamos a situação e nós não desapegamos de algo ou de alguém quando ainda a gente tem um ganho secundário. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Gratidão!